No ar, Radar, Radar, Radar de Notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, o jornalista Rabi Kalil, bom dia. Bom dia, meu amigo Pedro Notaro, bom dia a todo o público multimídia do Radar de Notícias. Mais um programa, terça-feira calorosa, o sol raiou cedo hoje, hein? Hoje vai ser um dia quente, hein? Hoje vai ser quente, o tono chegando aí. Sorte que o Guto já está de bermuda aqui, vai ser um dia quente. É, isso aí é o estilo do prefeito, ele sempre quis. Jovem. Antes mesmo de ser prefeito, ele era vereador. E quando que essa revista, produção? 2014, junho de 2014, há quase sete anos, hein? 2014, ele já estava no seu segundo mandato, se preparando e pavimentando a sua candidatura a prefeito. Agora, Radar, Radar, o secretário Pontos já deu mil reais aqui na revista, leilão beneficente. Gente, tenho certeza que o prefeito Guto será elegante, vai autografar, vai dar uma dedicatória nessa revista aqui. Quem sabe, até com direito a um almoço. Qual é o teu lance? Acredito também. Eu vou dobrar esse lance dele aí. Eu vou para dois mil reais. Dois mil reais valendo a revista já, leilão beneficente. E lembrando, Pedro, que o último leilão que você fez foi para o Lar da Regina, que é uma ONG que cuida. Conheço a Regina pessoalmente, conheço a entidade dela, onde ela cuida e realmente foi muito benéfico e parabéns pela iniciativa. Você sabe que eu fiquei até comovido, Rabir, sério, porque ela demonstrou tanta gratidão. Ela ficou tão emocionada. O lance do presidente Martelo, cinco mil reais, né? É. Aliás, o Martelo ainda não entreguei o CD para ele, do Jorge Wilson, para entregar. Mas ela ficou muito comovida. Eu fiquei impressionado. Eu acho que o dinheiro caiu. Ela falou que, pelo menos, tem ração para o mês de abril. A Regina, ela faz realmente um trabalho muito sério e totalmente voluntário. Aliás, tira até do que ela não tem. E eu a conheço pessoalmente. Eu sei que foi de grande valor. Rabir, me dá uma ideia. Eu queria transformar essa revista em cestas básicas. Mas para quem a gente poderia entregar para distribuir? As cestas básicas, poderia checar algumas entidades, algumas associações de bairros, dependendo da quantidade que for, dividir em diversos pontos da cidade e em diversas associações também. Boa. Acho que eu vou transformar em cesta básica. Vou pensar. Pode ser. O destino será beneficente. Pode ter certeza. Muito bom. Sete horas e trinta e quatro minutos. Rabir Calil, vamos falar os cargos comissionados. A novela da recriação. Nenhum capítulo, né? Na realidade, Pedro, a gente precisa entender. Eu tenho visto no final de semana, inclusive, alguns que eram comissionados. As pessoas estão começando a se virar, a fazer até outras coisas, outros serviços que não estavam até habituados a fazer, que é a necessidade que te obriga a fazer isso. Vender bolo, vender camiseta, vender máscara. O pessoal está se virando. Eu, particularmente, eu tenho, quem eu conheço, a gente acaba ajudando, a gente acaba pedindo para os amigos acabarem ajudando. Alguns amigos vendendo máscaras, outros fazendo ovos de Páscoa. A gente acaba ajudando também dentro da medida do possível. Mas o que é importante, a gente sabe da dificuldade de todos, Pedro, só que não é o prefeito que não quer criar, o prefeito não quer mandar para a Câmara. Primeiro que precisa se fazer totalmente em conjunto com o Ministério Público. Precisa se fazer. Não se pode, o que tem que se imaginar, não se pode criar um projeto de lei, vamos na gíria, feito nas coxas, e daqui a três vezes tem que mandar todo mundo embora novamente. De novo. De novo. Vai a terceira vez. Imagina, imagine a dor de cabeça. E outra coisa também, ninguém se atentou a isso, como é que, o prefeito não vai estar criando nenhum cargo, ele estará recriando aquilo que foi julgado inconstitucional, recriar os cargos, e aí você diz até perante a opinião pública, como que ele vai recriar cargos e ter comércios fechados. E tem lei federal dizendo que não pode, decreto federal, é um momento muito difícil. Eu também vou, no meu entendimento, eu acho que o prefeito Guti não tem clima, não tem cabeça para recriar cargos comissionados em plena pandemia. É o pior momento da pandemia. Como é que ele vai chegar, o comércio está fechado, mas estou criando cargos comissionados aqui. É desgastante, é desgastante. E ao mesmo tempo, há necessidade para os serviços em diversas secretarias e órgãos da administração. Há também essa necessidade. Só que existe, a gente vem falando isso há muito tempo, tem que se haver, nós vivemos um momento que tem que se prevalecer o bom senso. A gente sabe das dificuldades que muitas famílias, pessoas estão passando, só que nós temos que pensar no modo geral. Eu vou dar um exemplo, eu vou fazer uma comparação aqui com o futebol. Você estava dizendo aqui, junto com o Virgílio, não só o Palmeiras, o Corinthians joga hoje em volta redonda contra o Mirosol. Qual que é a justificativa dos clubes? Que dentro das quatro linhas é seguro. Só que o problema da parte de futebol não está dentro das quatro linhas. Existe a logística, o transporte, o aeroporto, a hospedagem, o hotel. Olha a movimentação que você faz. Pode ir além? Vai reunir os corinthianos em casas. Pois é. O cara vai se reunindo na varanda gourmet, vamos assistir o jogo do Corinthians. O cara vai acabar vindo de ir da rua para dentro de casa. Isso acontece. E você quer uma ironia? O nome do estádio, qual que é? Não. É o estádio da cidadania. Você sabe por quê? Não, é sério. Porque sob a arquibancada existe um ambulatório que atende pacientes com Covid. Aí. Não é momento para futebol, gente. Dentro do estádio. E as pessoas insistem em fazer churrasquinho, né? Se reunir em sício, se reunir em casa grande, em apartamento com varanda grande. Parem com isso. Parem. É o momento de bom senso. Então, a gente sabe que tem as famílias que necessitam, estão aguardando. Existem questões políticas também, que é natural. Mas eu acho que o momento agora, pelo menos para esse mês de maio, eu não diria durante a pandemia, mas eu diria que, pelo menos na fase vermelha, não há esse clima de recriação de cargos. De recriação de cargos. Concordo plenamente. Eu acho que sim. Aliás, uma fonte já me disse que talvez em maio. Talvez em maio. Acredito também. Rabir, eu só vou pedir uma parte para você aqui. O secretário... Eu acabei esquecendo de perguntar, mas o secretário me lembrou aqui a falta de pátio para recolhimento de veículos. O secretário deixou uma informação que atualmente há um recurso no STJ aguardando apreciação. Eu vou te falar uma coisa. Esse negócio de recolher veículos em Guarulhos deve ser tão interessante, o dinheiro é tão bom, que a briga é enorme. As empresas estão se matando por esse serviço de recolhimento de veículos. Olha, na minha opinião, ou a Proguaru assume isso aí, eu deveria se a Proguaru assumir, ou contratem emergencialmente um pátio, porque nós temos aí informações de mais de mil veículos abandonados em Guarulhos. Verdadeiro absurdo. Isso gera até também uma crise sanitária, sabia, né? Então, precisamos de uma solução para a falta de pátio. A crise sanitária aí é o fator principal nesse momento agora. Sim. Ele vira sucata, né? Vira vetores de contaminação, ratos, pulgas. Vira sucata. Agora, Pedro, um detalhe interessante. Você vê que você sabe que nós temos um país dentro do Brasil, né? Que chama-se Distrito Federal. É, Brasília. Ali não existe vírus lá em Brasília. Lá está... É só política. Lá está Deus da Aranha. É impressionante. Sabe que na sexta-feira foi publicado no Diário Oficial da União a compra de 32 mil novas urnas eletrônicas, urnas eleitorais. Foi publicado na sexta-feira. Custou 138 milhões de reais. Não era o momento também, né? Também não é o momento. É isso que a gente está dizendo, né? O que a gente fala, e olha, eu tenho receio, Pedro, a partir do dia 30 agora. Porque eu não sei nem a cor mais que nós estamos. Nós estamos na roxa, né? Que tinha vermelha e aí vem a roxa. Que é pior que a vermelha. Porque a roxa, vermelha e depois amarela. O que eu queria dizer é assim, o temor é a partir do dia 30 agora, que eu acredito que devam prorrogar. Porque nós não vamos resolver isso. Vamos piorar. Vamos piorar. Nós não vamos resolver o problema até o dia 30, né? Com tudo isso, com tudo isso, ainda tem os poderes lá do governo federal, nesse caso o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, gastar 138 milhões de reais para adquirir novas urnas, 32 mil urnas para as eleições do ano que vem. Só vou pedir uma parte, o Rabicali, o nosso amigo Marcelo Lousada deu uma ideia aqui na live, que é a ONG Ipanema. A ONG Ipanema é muito boa para distribuir cesta básica também. Tudo bem, pode ser uma boa ideia. Obrigado, Marcelo, pela lembrança. Muito bem. Nós vamos transformar a revista do prefeito Gutt em cestas básicas, tá certo? Muito bom. O valor vai ser transformado em cesta básica. E o Marcelo, ele indicou, deu uma sugestão, mas ele deu o lance? Ainda não, boa pergunta, não deu o lance. Daqui a pouco ele sempre cobre o meu lance. Eu estou achando até que é pessoal, viu? Ele sempre cobre o meu lance. Então, Pedro, o meu lance. Então, eu acho assim, que não seria o momento. Você vê 138 milhões de reais para aquisição de novas urnas. Aí vem a revolta. Aí vem a revolta. Você gastou, gasta-se milhões na aquisição de novas urnas e você manda o comércio ficar fechado. Isso é a incoerência que existe. Ô, Rabi, chegou uma mensagem aqui que a Carlinha Ramaciotti me encaminhou. Sou responsável por uma entidade aqui em Guarulhos, Adra. O Rabi nos conhece. Sandro Pinheiro. Sandro Pinheiro, agora eu conheço. Lembrei, lembrei. É uma entidade séria também, bacana. Eu acho que, até pela expectativa de ser um lance, um valor considerado... Não, nós vamos ter que bater o LP do Jorge Wilson. Eu até sugiro que seja repartido e indicado em mais de uma associação. É o que eu prefiro fazer. Então, é isso daí. Está muito bem lembrado do Sandro Pinheiro. Vamos dar um abraço para o Sandro Pinheiro. Uma entidade séria. É, uma entidade séria. Eu recomendo. Então, nós vamos dividir isso aqui em cestas básicas. Isso aqui, essa revista, vai ter que bater o LP do Jorge Wilson, hein, gente? Essa revista aqui é rara, hein? Eu tive um trabalho para conseguir. Quero agradecer a minha amiga pessoal, a Sônia Lago, né? Que ela tirou do acervo o pessoal dela. É difícil achar a revista. Nossa, é difícil. Vamos lá. Bom, é isso aí, Rabi. Obrigado pela participação. Algo a finalizar ou não? Não, acho que é isso. Na próxima semana, nós traremos aí novidades sobre a reforma política, que também está todo vapor em Brasília, viu? Ah, ô produção, dá para pôr rápido no ar aí o resultado das enquetes? Coloca aí só para mim o Rabi comentário das 7h44. Você a favor do fechamento da Proguaru, 84% disseram não, 16% disseram sim. Enquete no meu Instagram que teve 2 mil acessos, 2 mil participações. Aí eu faço uma observação aí, o perfil de quem acaba sendo, de quem votou. A crítica dos 16, muitos são pessoas não apolíticas, que não são ligadas ao mundo político. Eu não vou revelar votos, só eu tenho acesso. Mas alguns gutistas votaram contra o fechamento da Proguaru. E a outra enquete, ô produção? Coloca aí. Vamos lá, é do xerife, né? Você aprova o deputado xerife ter controle político sobre PROCON, transporte e esportes? 87% disseram não, não aprovam. E 13% sim. O Jorge está bem com 13%. Estou bem. São só essas duas? Eu pensei que você tivesse feito mais. Eu ia sugerir para você uma enquete, se você é a favor do fechamento dos comércios durante a pandemia. Eu sou a favor de vacina. É a única solução. Porque a partir do momento que você não tem vacina, tudo que você faz é errado. Tudo que você faz é errado. Tudo é remediando. O remédio é a vacina, o resto nós estamos remediando. Acabamos de receber uma mensagem aqui, Pedro. O Marcelo Lousada deu o lance de R$ 2.500. Cobriu o teu lance? Cobriu o meu lance. Você ficou triste? Eu estou falando que é pessoal, eu estou falando. Você não ficou triste, não? Eu vou cobrir a cobertura dele. Marcelo Lousada, R$ 2.500 na revista do Gucci. É isso aí. Obrigado, Rabir. Até a próxima semana. Eu que agradeço. Até a próxima, se Deus quiser. Parabéns pela camisa. Sempre que eu falo isso. Depois do intervalo, a musa do radar, Carla Ramaciotti. Dois minutos.